o atleta dom long ele teve falência renal e ele só descobriu que um dos rins dele não funcionava desde criança porque o outro falhou então quando foi para cirurgia foi que o médico falou na um dos seus rins você estragou mas o outro já desde a infância ele já não funcionava ou seja ele não era um cara preparado para trabalhar em alta performance exato e ele chegou a competir até sem os rins como é que foi no intervalo da diálise vou fazer um perconto ensinar diálise não esse é kamikaze ele foi competir fazendo diálise não foi é verdade renato esse chegou até hoje eu conheço o dom long ele já foi coach do gorila já foi coach do gorila inclusive cara ele competiu fazendo e modiados e não é o único não tem mais eu acho não dá velho é de dallas é muito louco maurício procura a foto dom long é a win né esse é a win total total vamos ver na desidratação julia mas você teve um atleta que eu não conheci ele pessoalmente porque não tinha gastado nessa época mas falam a cirurgia mas tá cheio hein velho é esse aqui já é sem o zinze esse daqui ó não tu tá de brincadeira lá é quando ele ganhou o pró e esse aqui é sem o zinze o pessoal gostava bem dele bem carinho tá ele conseguiu fazer transplante sim hoje ele é treinador então hoje é um cara saudável isso hoje sim meu esse aí viu a morte de frente olhou pra morte deu dois tapas na cara da morte pá pá não tenho medo de você não pode vir que hoje você não vai me levar não aí ela voltou entendeu tipo depois deu mais dois tapas e agora tá dando risada é meu deus do céu renato você falou de um atleta aí eu não vou citar o nome né pra preservar a idoneidade do atleta mas tem um atleta muito amigo meu que faleceu é desse que eu tô falando exato e ele teve duas duas dois históricos né o primeiro histórico ele foi realmente parar no hospital ele usava remédio controlado antidepressivo não ele já tava com sangue viscoso então ele já tava usando um anti anticoagulante anticoagulante e em conjunto com esse anticoagulante grandes doses de esteroides e aí ele teve uma um princípio de falência renal ele fez uma desidratação muito severa pra competir e depois ele pagou o preço ele ficou 21 dias internado fazendo hemodiálise todos os dias e entrou com 126 quilos no hospital saiu com 78 meu deus do céu em 21 dias eu fui lá fiz é tive um com dois contatos com ele nas vezes que eu fui ao hospital ele melhorou mas já saiu com aquele quadro né eu não sei qual que é o quadro tem um existe né doutor um nível né de de lesão no rim que você calcula falam que o rim é um dos órgãos mais difíceis pra se recuperar né doutor ele é praticamente irrecuperado se comparado por exemplo ao fígado por exemplo né e aí você tem grau dessa lesão né nos néfrons e o dele já tava no grau 2 ele continuou querendo a se preparar mas eu já me neguei falei cara eu sou seu amigo eu não vou mais te preparar não dá ele continuou aquilo lá sozinho 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 sempre altas doses? sempre altas doses de tudo? de tudo de tudo gostava de festa? cara ele gostava de festa mas não era usuário de droga essas drogas de 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 droga recreativa não não droga recreativa ele não era usuário e outros medicamentos por exemplo T3, T4, beta-adrenérgico essas coisas? ele era muito fã do do clambuterol? não do potenai entendeu? então ele fazia muita ingesta de potenai pra gente entender até onde o esteroide ali foi o grande vilão ou não? é então mas o que que aconteceu? nos néfrons a gente entendeu na questão renal foi o abuso de diurética na segunda internação né que foi essa fatal eu falei com ele um dia antes da morte e ele me ligou e falou desculpa eu fiz de tudo pra não voltar mas não consegui não voltar o que? pro hospital aí ele falou tô no hospital de novo vou ter que fazer diálise o que que aconteceu? ele ficou internado de um dia pro outro nesse um dia que ele ficou internado ele tava no balão tem um outro nosso amigo muito incomum que estava com ele falou que ele começou a crescer muito a ficar muito grande e ele já não conseguia mais urinar crescer que você fala em chá isso falência do rim exato além da falência do rim aí que começou a dar o problema maior que foi na autópsia que se descobriu a grande causa da morte dele foi água no pulmão então ele já tava tão retido que começou a enfiar água pro pulmão e aí o que que aconteceu? não teve uma antecipação médica pra averiguar porque ele reclamou muito o balão tava ligado no máximo e ele não conseguia mais respirar e ele reclamou três vezes isso pro médico antes tinha que acontecer mas ele tava em hospital público? tava em hospital público e os médicos em nenhum momento fizeram um exemplo de mágica teria que ter sido uma punção no pulmão dele pra tentar diminuir o volume de líquido quando eu tava internado de covid eu tomava furosemida todo dia pra drenar pulmão exato só pra drenar pulmão? só que o seu rim só funcionava né só que tem esse detalhe entendeu então como o dele não funcionava o único jeito seria uma punção manual pra tentar salvá-lo não que isso iria salvá-lo mas poderia prolongar mais a vida dele entende? ou tirar ele daquele quadro extremo né pra ele poder voltar a fazer diálise então ali foi onde aconteceu a tragédia ele acabou falecendo aos 27 anos 27 anos 27 anos de idade com um grande futuro pela frente não, era um atleta absurdo sensacional sensacional então eu sinto muita falta dele sou muito amigo do irmão dele até hoje e ele deixou um legado mas foi muito ruim né quando aconteceu porque é uma pessoa muito próxima de você e você sabe qual que é a relação que ele tinha com o esporte e com tudo que envolvia o esporte né então foi uma perda muito grande mas serviu de alerta pra esses novos que estavam vindo mas depois dele ocorreram mais algumas perdas aí no esporte nacional de atletas amadores por conta de uso dos esteroides um deles era um cara que competia na minha categoria no campeonato brasileiro que ele veio da FBB e ele acabou falecendo no quarto e não foi competir e aí descobriram porque ele não foi competir provavelmente insulina era no dia da pré-competição? é carb up com insulina exato ele não apareceu no início ele foi pra pesagem mas não competiu e encontraram ele no domingo no dia seguinte do campeonato já inchado no quarto no oito pessoal vocês estão conseguindo entender nessa nossa conversa que quando você fala em alta performance em fisiculturismo em atleta profissional em Mr. Olimpia morrendo nós cada vez mais nos afastamos do esteroide e entramos num ecossistema muito mais complexo que também entra o esteroide mas o esteroide dentro de um especialista que nós temos aqui que é o doutor Lucas Cazelli que estuda isso a vida inteira dentro de um especialista que nós temos aqui doutor Gabriel Kaminski que é PHD em ciências farmacêuticas é a droga mais tolerável entre todas no que diz respeito a efeitos colaterais principalmente no sistema cardíaco o renal nem se fala por que nós estamos dizendo isso? o nosso objetivo não é defender esteroide o nosso objetivo não é atacar outras drogas o nosso objetivo é compreender porque tem gente aqui que as vezes bate no peito e fala assim nossa eu sou natural mas está mandando bala no climbuterol eu tenho amigas minhas que treinavam comigo nas academias antes cara climbuterol é um negócio normal a pessoa usa climbuterol como pré-treino ou Vimvance e adora assim Vimvance Ritalina medicamentos que tem uma ação aguda e muito mais próxima do sistema cardiovascular de repente do que um hormônio esteroide Renato eu não consigo associar a morte do Sean a esteroide porque o cara estava praticamente parado praticamente não estava parado há anos das competições então eu não acredito que ele estava fazendo aquele uso ele estava falando de fora de preparação eu conversei com amigos próximos dele que eu não posso expor aqui mas pessoas que eram próximas dele me garantiam Renato o Sean é um cara de TRT fora de preparação o Sean o Sean o Sean o Sean a